Nesse marzão de destinos e rumos, a rodoviária é um porto temporário e o sono derruba ou recarrega os guerreiros. Pode assustar também, tudo bem? Desculpa te acordar, já te acordando, né? Sonhou? Sonhei só um pouquinho. Com o que você sonhou? Ele tava mexendo na mala que eu me espantei. Eu me espantei nesse minuto. Tava mexendo na sua mala, ladrão? Era. E aí, levou? Não, não. Mas dá uma olhadinha aí, será? Levou, não? Levou, não. Você tá indo pra onde? Pro Mundo Novo de Goiás. Você tá vindo de onde? Tô vindo do Maranhão. O terminal rodoviário de Goiânia é uma verdadeira cidade. Aqui circulam diariamente cerca de 40 mil pessoas. São 45 empresas de ônibus que operam aqui, pra vários destinos. São Paulo, Belém, então Paraguai. É uma verdadeira fábrica de mandar os outros pra fora daqui. Esse caboclo aqui, eu vou adivinhar. Você vai pra... Maranhão? Não. Calma. Você vai pra... Calma, não fala. Você vai... Desisto, não sei. Onde é que você vai? Eu tô indo pra Anápolis. Quem vai pra onde e por quê? De onde veio? Os sonhos. Tudo ao alcance de uma prosa. Você tá indo pra onde daqui a pouco? Eu tô indo pra Marabá. Marabá. Você passou a noite aqui? Não, cheguei agora. Tem ninguém, né? Tem ninguém. Quanto tempo daqui é Marabá? 24 horas. Você volta pra lá pra passear ou vai embora pra nunca mais voltar? Eu quero ir morar. Em Marabá? Marabá. Desistiu de Goiânia? Eu tô vindo de Porto Alegre. Você tá rodando, hein? E já vem na frente um pouquinho, né? Vem de Capão da Canoa. Rapaz. Cansado? Bastante. Boa viagem, viu? Obrigado. Como é que você chama? João Batista. Profissão? Agricultor. Você planta o quê? Planto o mizinho, o arroz. O mizinho é diferente do milho? É, é diferente. É pipoca, é meio pipoca, é mizinho. Sabia, mizinho. Dá muito mizinho lá em Água Boa? Dá muito mizinho. Pipoca boa? Pipoca boa. E estoura na hora? Estoura. Põe na panela, estoura na hora, né? O segredo do milho de pipoca bom, hein? Não, não tem segredo, não. Tem nada, né? Não, não. O segredo é se colocar na panela, se estourar é bom, né? É. O segredo é deixar ficar sequinho e pôr na panela e estourar, né? Como é que é o negócio? É deixar ficar bem seco, né? Ah. Pra pôr na panela e estourar, né? Então tá bom, então, João. Desculpa a brincadeira aí. Nada, desculpa. Beleza? Beleza. Boa viagem, prazer te conhecer. Igualmente. Boa viagem de retorno, né? É. Chegando agora? É. De Rio Verde? De Rio Verde. Quem nasce em Rio Verde é o quê? É rio verdense, abobrense. Abobrense? É, Rio Verde as abobras. Lá tinha muita abóbora? Demais. Ou ainda tem? Tem ainda. Você veio passear aqui em Goiânia ou veio trabalhar? Eu vim passear, né? Ia ser Goiânia. Você já conhece? Não, não conheço, não. Você mora em Rio Verde? Primeira vez que você vem em Goiânia? De vez em quando eu vim aqui, mas hoje eu risquei que eu tenho que aprender a andar aqui, né? A madrugada costuma pintar a rodoviária de vazio, solidão e uma sinceridade que acaba rápido. Procurar é madrugada? Tá às 5 da tarde às 7 da manhã. Como é que é trabalhar esse horário aqui? Precisa, né? É bom ir? Não, não, né? Melhor estar em casa, né? Você queria qual horário? Tá bom esse horário. A gente fala que é ruim, mas tá bom. Na rodoviária ainda é possível sentir a força da esperança do que ainda está por vir. O senhor tá vindo de onde? Eu tô vindo de Santa Maria da Vitória. Santa Maria da Vitória na Bahia? Isso. É isso mesmo? Isso. O senhor é boiadeiro? Não. O que o senhor faz? Padeiro. Padeiro? Que beleza. Que tipo de pão o senhor faz? Todo tipo. É? Todo. Sou mestre de padaria. Mas tem algum, por exemplo, pãozinho francês? É o melhor. É. E mais fácil. Muito bem. O senhor tá indo pra onde? Tô com destino de ir pra Palmas. Tocantins. Isso. Isso tá parente ou trabalho? Não, vou a trabalho. Ah, vai fazer pão lá? Por enquanto, um dia lá. É? É. Muito bem. Tá vindo de longe, né? Tá indo pra longe. O que você acha dessa vida, assim, que a gente sai da terra da gente, sai pelo mundo afora? Conhecer um pouco é bom. Esse é um lugar curioso, onde cada um anda pelo mundo fabricando a boa sorte. O que você acha dessa vida, assim, que a gente sai da terra, 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 assim, que a gente sai da